Quero o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você joga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco Tá ligado que eu chego mandando pra você Porque eu mando proceder Tá ligado, meu parelho, é tua mãe E tem vergonha de você Você não honra, é tua papal Eu chego aqui mandando Tá ligado que a minha rima é vó Eu honro a minha mãe, eu vou chorar champanhe Tá ligado, mano, eu tenho até uma emboada, tranquilão Eu chego mandando a sessão Tá ligado, meu parelho, isso daqui é improvisação Porque eu já tô mandando O bagulho é bang bang Satisfação está aí na batalha do tanque É a nova safra, né, do rap Satisfação tá aqui, tamo junto Ei, ei Aumenta o mic, a ra, ei Ei, ei Então, gordinho Aê, gordinho Aê, gordinho Na moral, eu sou MC Por isso eu sempre chego mandando meu free Sabe que eu sou univin Colher o tui, tui Ei, meu mano, faz jardo O teu filho tá aqui Aê, meu mano, então vem comigo Deixa eu te matar Meu mano, sabe que isso é aula de improviso Sabe por que isso é batalha do tanque Você parece seu filho do fajardo Junto com o Yankee Aê, moleque Na moral, improvisado Deixa eu te falar que eu vou te matar aqui nesse ato Eu relato, meu mano Tá ligado, te matrato Tio que enxogo pesado Tu sabe que isso é um artefato Na moral, meu mano Tu tá maluco Na batalha eu não vou te bater Eu chego na rima e te educo Aê, meu mano Porque você é criança Só que eu gosto de escutar E você vai perder as esperanças Sabe por que tu perde as esperanças Porque você tá bem gordinho Tá acima da balança Aê, tu tá acima do peso na balança Entendeu, jefinho? Pra tu ver como é que a rima é de mansinho Deixa eu te falar, moleque Improviso Não fala da minha rima No final tu vem e batalha comigo Aê, meu mano Só pra tu ver o que é que é rap Eu represento, mano A rima é só o check Aê, se eu te falar Aê, é tipo no esboço Porra, descula assim na frente desse garoto Deixa eu te falar, moleque É muito tempo É batalha do toque Às vezes o cara antigo Tem que servir como exemplo Aê, meu mano Eu vim tipo um gordinho de novo Eu voto Você pode crer, meu mano Eu chego e me reboto Aê, menor Não falou da minha mãe Tranquilidade, meu mano Calma e não se acanhe Aê, se eu te falar é de verdade Tu tá gordinho mesmo Tomando leite com sustagem Aê, meu mano Eu não apetite Tu parou de vir Vim batalhar pra como? Assistir galinha pintadinha e beber como? Sustagem kit Direito de resposta, Lucas Rocha Filhão Não doa lá pro coração não, pô Mas primeiro você termina de batalhar Ataca aí Depois você inventa Que você tá batalhando com ele Sem desmerecer o meu nome Não botou a cara aqui na batalha do tanque Pra respeitar todo mundo Não, sem desmerecer ninguém Sem desmerecer ninguém Todo mundo aqui é igual, tá ligado? Direito de resposta Lucas Rocha Olha como tu é fraco Não procedendo Fala pro cara, seu cuzão O bagulho é entre eu e você Você tá ocupando o caralho Eu chego mandando Esse é meu atalho Por quê? Deixa eu te explicar Você é uma fake Que é minha avó Fazendo força pra cagar O bagulho é Deixa eu te gastar Tá ligado, mano? Que eu vou te agagalhar Mano Tu é muito fraco Tá ligado, mano? Tá fazendo tanto fraco Eu chego aqui, mandando Tranquilão Eu chego, tô fazendo festalho Isso é improvisação Porque eu tive essa muita tripa Você chupou o irmão Foi o irmão que fez careta Caralho, vai falar que é decorada Tranquilão Eu chego mandando Essa é a sessão Eu do Tranquilão Você não tem rexão em casa Você passa vinagre com o irmão Rapaziada MC Vivi MC Lucar da Rocha Você vai decidir Vai lá, MC Tem o seu nome Ei, 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 ei Me ouvem melhor Parece melhor Ou não Ou não Ou não Ou sim Tem a técnica exata Ei Já tem a técnica exata aplicada Rapaziada Nivi Lucas da Rocha Muito barulho para MC Nivi Barulho para MC Lucas da Rocha Barulho para MC Lucas da Rocha Barulho Só pra confirmar barulho para Lucas da Rocha Barulho para MC Nivi Barulho para MC Nivi Barulho para MC Lucas da Rocha Barulho para o terceiro Barulho para MC Nivi Ei, ei, vocês Esse mic está falhando esporadicamente Vocês preferem arriscar ou revezar o mesmo mic? Boa Revezar o mic vai ser melhor pra pôr Ele está falhando às vezes Ei, ei, ei Mas está de boa, está de boa Aí, na moral, moleque Falou que eu estou sem tomar banho Pode ser qualquer mic, mesmo assim eu ainda te ganho Sabia por que é menor, tu é pequeno, tu é fanho Na moral, você é pequeno, mas você é muito estranho Aí, moleque, deixa eu te falar É desse jeito, mano Porque na rima eu vou tentar catar Aí eu vou arrumar outro Pra depois me marro e tu tá bem Eu te dou uma aula de rima Você entendeu como é que é? Você tá bem? Eu tô tranquilo Chego no freestyle sem improvisação Tu falou que eu sou fraco O verso vai além Eu vou arrumar em você Não preciso ficar excitando ninguém Porque você é muito exceção Tá ligado? Aqui no freestyle tu não passa de um fusão Porque eu mando prosseguir primeiramente Ei, ei, tu é Ei, ei É batalha do tech, melhor você tá ligado Que eu sou MC É porque MC fraco que nem você não merece Tá aqui Então, se eu vim dizer isso que eu vim de longe Mas eu vou te ganhar chapadão Como tranquilo, como um monge Não, você não mereceu seu cução A única pessoa que pode me julgar Seu cução É Deus Porque eu sou merda Quer falar que eu sou fraco Traço alto Tá ligado? Que eu chego com uma dana Fichão e bora Fichão nessa sessão Você me chamou de cução Bebe a sério Tua mãe nunca te ensinou Respeite os mais velhos Depois você vem Tentar falar besteira Meu mano, na moral Você ainda chupa a maladeira Quando o meu parelho Eu tô mandando Ela falou Respeita os mais velhos Mas não respeita os estranhos Tu é foda pra caralho Não mando proceder Tua mãe não ensinou A cortar o cabelo Tua mãe não ensinou A sair com o solo no CC Pedimos terceiro round Decisão teremos Eu quero barulho Para quem gostou mais Da rima de Lucas Rocha Barulho 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 para quem gostou mais De MC Nivi Barulho Barulho mão pronto Para MC Nivi Barulho mão pronto Barulho Vamos ter que contar Barulho Barulho Caralho